Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do MS Football. Seguinte, pessoal, eu estava produzindo um vídeo de shorts, inclusive que já foi ao ar para vocês, sobre os confrontos do campeonato italiano e me deparei com um confronto contra de Roma e Juventus, agora domingo, e da dificuldade da análise para esse confronto. E aí, antes de a gente falar, vou compartilhar minhas angústias com vocês, que é sobre fazer a preedição, sobre fazer essa análise que a gente faz aqui, e ter diferentes cenários. Então, assim, fica mais complicado a gente fazer a análise, e aí vou explicar para vocês o ponto de vista de quem está fazendo a análise do sofrimento, que é montar esse tipo de análise aqui para vocês. Seguinte, pessoal, se a gente for levar em consideração o mando de campo, ou seja, Roma é a mandante, Juventus é o visitante. Basicamente seria isso, tá bom? Então, se a gente for levar em consideração esses pontos, a Roma passa a ter o overall 84 e a Juventus o overall 33. Então, isso eu estou olhando só o conjunto de dados, onde a Roma está como mandante e a Juventus como visitante. A diferença de gol estimada seria de 2,5, ou seja, seria muito provável que a Roma vencesse a Juventus por pelo menos 2 gols de diferença. Então, assim, a gente estaria falando do placar ou 2x0 para a Roma, ou 3x0 para a Roma. Então, assim, um placar muito favorável para a equipe mandante, a equipe do José Mourinho. E, se a gente for olhar os números, aqui, a gente pode olhar tanto esse gráfico quanto esse daqui. Primeiro, aqui a gente percebe que tem uma partida mais equilibrada, tá? Onde vai estar a grande diferença? Nas taxas de conversão e, principalmente, nessa parte aqui. Então, seria uma taxa de conversão muito baixa de passe para chute que a Roma passa a ter, ou uma taxa de conversão muito... Uma taxa não, mas um número total de chutes certos no gol muito baixo da Juventus, principalmente em comparação à Roma. E aí a gente teria, nesse mesmo cenário que a gente está colocando, uma vantagem para a equipe da Roma, até mesmo na conversão de chute para gol. Então, assim, mas aí é uma vantagem mínima nesse cenário. Esse ponto aqui é o que mais vai diferenciar, né? Esses dois aqui são os que mais vão diferenciar essas duas equipes na fase ofensiva. Na fase defensiva, você vê um equilíbrio, né? Tirando essa parte do bloqueio, que aí é uma tendência natural que a equipe de fora tem que bloquear menos os chutes que vão à direção do gol, mas você percebe que há um desequilíbrio favorável à Roma, principalmente nas taxas de conversão. Então, esse é o primeiro cenário que a gente vai apontar, tá? E aí a gente é obrigado a observar, e aí eu vou colocar um zoom na tela para vocês aqui, a gente é obrigado a observar um cenário diferente. Ou seja, quando a Roma joga como mandante, é uma coisa... Quando a Roma joga contra o mandante, contra as equipes de primeira prateleira do futebol italiano, ou seja, do primeiro ao quinto colocado, e aqui para fins de análise. A gente só olha o gráfico da Roma, e só olha essa questão da colocação na tabela. Não pela colocação real com a punição no campeonato italiano, mas pelos pontos obtidos. E a Juventus seria a segunda colocada se você coloca 15 pontos a mais, aqueles 15 pontos retirados. Nesse cenário, a Roma geralmente vai mal contra equipes que são dos cinco primeiros. A Roma seria a sexta hoje nessa organização. A Roma vai mal contra essas equipes, mesmo como mandante. Como visitante e mandante acabam tendo uma postura muito parecida. Ela vai muito bem contra as equipes mais fracas que ela ou no mesmo nível. Então ela tem uma queda de performance quando vai jogar contra equipes mais difíceis. Se a gente for olhar a Juventus, que é esse gráfico aqui, a Juventus como visitante contra equipes de sexto a décimo, que é onde a Roma se encontra, tem um overall 55. Ou seja, o que está aqui presente? Que nesse cenário que a gente está analisando, nesse cenário que a gente está analisando, a Juventus vai muito bem contra essas equipes. Ou seja, vai melhor do que a Roma iria, por exemplo, nesse confronto direto. Ou seja, se a gente for... E aí eu vou colocar os dados aqui para vocês de resultado. Para demonstrar para vocês a dificuldade de predição das coisas. Se eu coloco a Roma contra equipes do Pote 1 como mandante e a Juventus contra equipes do Pote 2 como visitante, a gente passa a ter este cenário aqui. Isso vai estar na tela em breve aí para vocês. Roma 47, Juventus 55. Uma vantagem provável de um gol entre o 0 a 0 e um gol. Entre 0 a 5. Entre 0 de salga, não é um empate. E um gol favorável para a Juventus. E aí você passa a ter uma mudança de perfil. Lembra que era tudo muito próximo entre Roma e Juventus? Olha a discrepância que passa a ter. Uma discrepância. Agora, não na questão do passe, por exemplo, mas nas taxas de conversão. Lembra que eu falei que o segredo estava nesses dois pontos? Então ele converte muito bem e contra essas equipes ele chuta muito bem. Então a Juventus passa a ter uma vantagem. A Juventus passa a ter uma vantagem nas outras ações de defesa. O que isso vai indicando para a gente? Que ambas as equipes vão abdicando da posse da bola. Quando eu jogo contra equipes mais fortes. Contra jogo contra equipes daquele perfil. Mas que a Juventus, mesmo abdicando dessa posse, consegue converter melhor. Passe para chute, apesar de ser uma nota baixa. 57 não é uma nota alta. E consegue converter muito bem esses chutes em chutes certos. Então consegue ter uma taxa de chutes certos muito legal. E consegue converter um pouco melhor. Mas muito pouco melhor. Do que a Roma. Mas pelo número de chutes certos. A discrepância fica muito grande. Então a gente sai de um cenário. Onde a gente observa essas equipes atuando. Colocando. Enfrentar o primeiro ou o último colocado no mesmo bolo. E aí aponta a vantagem para a Roma. E no campeonato italiano, no mando de campo. Interfere demais. Demais, demais, demais. Para essas competições. E a gente parte para um outro cenário. Onde a gente vai observar uma vantagem da Juventus. Para uma margem mínima. Ah Iago, então qual seria a sua predição? Qual seria o ponto que a gente observaria? E qual seria o cenário? Essa é a dificuldade do analista. E esse é o caminhar que o analista vai ter. Por quê? Aliás, acabou de tocar aqui o sininho da Airfryer. Então vocês ouvirem o sininho ao fundo. Fiquem tranquilos. Com relação à predição. Qual é o cenário que a gente vai observar? E o que o analista tem que observar? Se você analisa de fato esses confrontos. Você tem que definir vários cenários possíveis. Iniciais. E ter um controle ao longo da partida. Para ver para onde essa partida está caminhando. Entre os diferentes cenários. E aí você, enquanto analista. Fornecer base para o seu treinador. Para falar. Olha, está caminhando para o cenário dois. Ou seja, vantagem da Juventus. Está caminhando para o cenário um. Vantagem da Roma. É um jogo equilibradíssimo. As coisas estão indo muito bem. Esse é o grande ponto. É como você vai entender. Dos diferentes cenários que vão ter. Qual é o mais provável. O que eu iria entender desse cenário. Se Carlos estivesse trabalhando para uma dessas duas. Passaria a entender. Que há dois diferentes cenários. Onde há uma necessidade muito grande da Roma manter essa posse. Onde há uma necessidade muito grande da Roma converter para chute. E que, por vezes, isso já é histórico. As equipes do Mourinho fazem isso. Contra grandes equipes. Abdicam da posse da bola. E também abdicam de ter um volume alto de ataque. E isso não tem sido positivo no campeonato italiano. Se foi no passado, não me importa. Nesse campeonato, nessa situação, não tem sido. Então, se fosse para uma ou para outra, para a Juventus seria aproveitar esse cenário. Para a Roma seria evitar esse cenário. Então, trabalharia-se de duas formas completamente distintas. Mas há tendência no normal. Ou seja, as duas equipes atuando confortavelmente dentro das condições da Roma. E, se as coisas caminharem, como sempre caminham contra as grandes equipes, é da Juventus. Então, assim, percebam a dificuldade da análise. Mas ela é necessária. Para a gente apontar para vocês o caminho e os percursos que a gente vai ter para fazer uma análise de jogo com um mínimo de assertividade aqui. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E, é claro, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela atenção com o projeto. E valeu!